Mas nem Deus pode perdoar uma pessoa se ela não decidisse perdoar. Por isso que eu fiz a reflexão da aceitação na primeira parte da manhã. Perdoai-vos mutuamente. Como? Por isso eu estou citando e voltando na questão da cruz de Jesus. Pois está aí. Como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. O modelo de perdão está lá. E continuará lá para mim e para você por toda a eternidade. Perdão é injusto. Oh, justiça nessa hora é você fazer a pessoa repor as coisas. Porque o senso de justiça diz isso. Se eu roubei o casaco desse menino, justo que eu devolvo o casaco. Ótimo. Se eu for adulto, se for realmente eu roubei, é dele. Ótimo, justiça. Mas o que adianta eu querer aplicar esse critério da justiça, por exemplo, ao meu pai. O papai já está no céu. Ou o meu vô. Eu morei com o meu vô e com a minha avó. Muitas vezes eles devem ter falado, eu não me lembro, graças a Deus. Mas eles devem ter falado uma palavra que tem me machucado. E aí? Aí eu guardei essa porcaria lá dentro. Como é que eu vou agora dar o perdão para o meu avô? Porque você já está no céu. Como é que eu vou perdoar a minha avó? Já faleceu. Ou perdoar uma pessoa que nunca mais eu vi. 90% das pessoas com as quais você relaciona, você conheceu nos últimos cinco anos. Eu tenho colega de escola, do primário, que eu nunca vi na minha vida. Talvez até eles me veem hoje por causa da televisão. Mas eu não sei quem é. Se eu vi, não sei. Desapareceu, a pessoa mudou. Então como é que eu vou atrás dessa pessoa? Gente, nós não podemos cair nessa imbecilidade. Tem gente que pensa, não, para perdoar, para você falar para a pessoa. A maior parte dos casos ele não consegue falar. Ou porque a pessoa já morreu. E é meio difícil você falar com o defunto. Aliás, é pecado mortal falar com o defunto. Você pode falar, conversar com ele no campo espiritual. Para o bem que ele pode fazer. Mas mais nada. Ele não tem como falar com você. Você pode falar com o defunto. Ele não tem como falar. Está explícito isso aí no livro. Então a pessoa já morreu. Ou a pessoa viajou, foi embora. Olha, quanta gente, quando a gente vai para esses outros países pregar, gente que está lá há 20, 30 anos, nunca mais voltou ao país. Gente, foi embora. Como é que eu vou falar com essa pessoa? Vou sair procurando essa pessoa, feito um abesso nesse mundo, investigar a pessoa. E aí fica instigando e aumentando o trauma e aumentando a raiva dentro de mim. Isso é uma bobagem. Isso é uma imbecilidade. Não tem como. Ou tem pessoa que mesmo morando no apartamento do lado. A pessoa não tem a mesma fé que eu tenho. A pessoa não tem a mesma experiência que eu tenho. E a pessoa não me suporta. E não quer ter relação nenhuma de amizade comigo. Aí o que eu vou fazer? Você vai perdoá-la. Mas ela não quer. Ótimo. Aqui vem uma coisa espetacular. O segredo maravilhoso que Jesus revelou, que nos ensinou e que aí o imperativo manda a gente copiar. O perdão não depende do outro. Porque o perdão, em primeiro lugar, é uma pomada para você. O perdão, em primeiro lugar, beneficia quem dá e não tanto quem recebe. Mas isso não é injusto? Não. Isso não é injusto. Isso é santo. Sabe por quê? A ofensa que o outro fez é uma coisa. O efeito da ofensa do outro em mim é outra. E o que causou o trauma? Não foi a ofensa que o outro fez. Mas foi o que eu deixei essa ofensa entrar aqui dentro. A machucadura que essa ofensa deixou no meu coração. Em primeiro lugar, o perdão cura a mim. Cura o meu coração. Porque a pessoa nem sabe, talvez, que ela me magoou. Ela nem sabe que ela me ofendeu. Ela nem sabe que ela me machucou. Às vezes a gente machuca as pessoas e as pessoas nos machucam inconscientemente. Nós não sabemos que machucamos a pessoa. E machucamos a pessoa. Ela nem sabe. Ela nem sabe que tem que pedir perdão para você. Então, em primeiro lugar, o perdão é uma pulmada, é um remédio para o coração de quem foi ofendido. Para o coração de quem foi machucado. A ferida primeira que tem que ser curada pelo perdão é a sua. E isso não é egoísmo, não. Isso é o primeiro grande passo. Ninguém dá o que não tem. É para você, em primeiro lugar. A pessoa não merece ser perdoado. Ótimo, perdoa. Porque você merece perdoar. Você não pode continuar com essa ferida interior. Alguns têm a ferida sangrando, gente. É uma chaga no coração. A pessoa não consegue perdoar. A pessoa não consegue amar. Por quê? Porque está lá aquela ferida. Aí não tem como perdoar. Porque já morreu. Não tem como. Eu tenho como perdoar. O perdão independe que a pessoa esteja viva ou morta. O perdão independe que a pessoa esteja perto ou longe. O perdão independe que a pessoa queira ou não queira. O perdão independe que a pessoa tenha pedido ou não tenha pedido desculpas e perdão para você. O perdão é um imperativo seu. É para você. Você tem que decidir. Aí tem uma palavra importante. Que eu estou usando aqui já várias vezes. O perdão precisa muito mais da vontade, inteligência do que do desejo. Você tem que tomar essa decisão. O perdão é um ato da vontade inteligente. Ou um ato da razão. Eu tomo a decisão. Eu perdoo. Mesmo que eu esteja sentindo raiva. Mesmo que eu esteja sentindo ódio. Mesmo que eu esteja sentindo vingança dentro do meu coração. O perdão é uma decisão. Assim como o amor é uma decisão. O perdão é uma decisão. Eu decido perdoar. Você não merece ser perdoado. Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. A pessoa não merece ser perdoada. Mas eu tomo a decisão. Outra coisa importante. Essa decisão, ela é interior. Sozinho, no carro, tomando banho, sentado no vaso sanitário. Aonde, qual for a situação que você tiver. Em que momento estiver. O inconsciente trouxe a tona. Você lembrou, toma a decisão. Põe ali o carimbo do perdão. Eu perdoo. Mesmo que, repito. Você esteja sentindo raiva da pessoa. Mesmo que você tenha convencido de que tinha que vingar da pessoa. Mas não é justo, meu Deus. Ela ofendeu eu, ela machucou, vai continuar ofendendo. Isso aí é argumento maligno. O imperativo categórico. E aqui é um exemplo, mas tem vários na Bíblia. O imperativo categórico acerca do perdão. Continuará sendo uma ordem de Deus para mim e para você. Perdoe. Seu pai foi injusto com você. Seu pai bebia. Seu pai não pegava você no colo. Perdoa. Ele é vivo ou morto. Perdoa.